Eu sou corrupto, eu sou roubador, eu sou destruidor, eu sou violador das mulheres, eu sou pedófilo, eu sou homossexual, eu sou lésbica, eu sou feticeiro. Aquele que fizer isso, vai alcançar perdão, porque assim está escrito. E Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não quer, não pereça, mas tem o que? Mas o mundo não tem paz, são atormentados por causa dos seus pecados. Os religiosos não têm paz, porque são pecadores. Não há diferença entre o pecador dentro da igreja e o pecador lá fora. O nome deles é o mesmo, ímpios. A única diferença que existe é um ímpio assumido e outro ímpio hipócrita. Mas a Bíblia diz que os hipócritas vão ter o mesmo fim com os pecadores. Hoje a pergunta que as pessoas estão a fazer é essa aí. O que eu devo fazer para ser milionário? Estão a perguntar a Deus. Senhor, o que eu faço para ser feliz? O que eu faço para ser rico? O que eu faço para ser presidente da república, ministro? O brigadeiro, o crente está a dizer. O que eu faço para ser general de duas estrelas? O diretor está a dizer, Senhor, o que eu faço para ser secretário do estado? O professor está a dizer, o que eu faço para ser diretor da escola? Mas os antigos, eles chegavam até Deus e diziam, até os profetas, Jesus apóstolo diziam, o que eu faço para ir para o céu? Mas por que as pessoas só estão a perguntar a Deus, aos homens que dizem ser de Deus, o que eu faço para ser abençoado? Porque é a mensagem que eles passaram. Mas eles lhes passavam a mensagem do céu, da salvação e assim indagavam a Deus os pecadores. As prostitutas, os publicanos, os soldados perguntaram a João, o que faremos nós para também irmos para o céu? Para escaparmos da ira de Deus. E João, como profeta de Deus, orientou o povo. Amém? O macebo rico não foi até Jesus perguntar, o que eu faço para aumentar a minha riqueza? Ele não foi lá para perguntar, o que eu faço para dobrar a minha riqueza? Eu quero ter mais negócios. Quero ser, era milionário mais ou menos, quero ser milionário, o que eu faço? Não, ele foi e disse, o que eu faço para ir para o céu? Sabe por que essa pergunta deve ser a primeira e a prioridade? Porque a salvação da tua alma deve ser a prioridade número um, que deve encher a tua mente e o teu coração. Deve ser o desejo mais ardente que você deve ter em seu coração. Porque que adianta você casar e depois ir para o inferno? Que adianta você ser milionário e depois ir para o inferno? Que adianta você ser chefe e ir para o inferno? Mas eu preferia ser um mendigo na terra e ir para o céu. É força da rede da glória. Obrigado.